e galera beleza quem fala é o juninho trazer mais um vídeo aqui para o canal e bom galera dessa vez aqui eu vim trazer para vocês a atualização e doado do tickets para o nosso mcp é beleza galera estados aqui do tickets eu sempre trago que atualizações dele né vocês gostam demais então mano essa que eu acho que a v11 já né então tem bastante atualizações dele aí né eu vou deixar para vocês o download na descrição essa aqui então como eu falei para vocês é a v11 e nela aqui veio o estilingue e também é as ilhas mano olha isso as ilhas flutuante de slime tá mano tá muito bacana eu já tinha visto umas aqui ó já tem umas paulando ali ó se liga só mano tem outras ali também tá olha que top rapaziada tá muito bacana tá essa atualização e para quem não conhece o lado aqui do tickets eu já trouxe ele aqui no canal várias vezes antes que eu falei para vocês e eu já expliquei também como é que funciona ele né e para quem não sabe aqui eu vou dar uma resumida com esse lado você pode criar várias ferramentas super diferentes no seu mcp é pode também que a ficar várias novas armaduras que vai estar selecionado tem também que é zaiote tá tem novos minérios também mano tem comida é um lado muito completo muito bacana tá eu já trouxe vários vídeos aqui no canal explicando como é que funciona e também tem os vídeos aí do criador ele explicou também tudo lá nos vídeos dele tá então passa no canal dele se inscreve lá também beleza e como você também aqui já tem uma ilha né olha isso mano deixa eu mostrar aqui para vocês como é que tá a ilha tem uma árvore aqui no caso são duas árvores parece né olha isso deixa eu colocar aqui no sobrevivência você pode estar quebrando eu acho né no caso vai ser slime acho que vai ser bloco de slime olha isso que bacana mano e vai ter aqui essa terra né que vai ser também uma terra aí é de slime parece tá ó bem bacana tá eu não sei se tem mais coisa para cá tá galera ó mas você pode estar explorando aí no seu mundo se você quiser tá tem esse matinho aqui também galera que vai estar dropando mano olha isso que bacana esse mato aqui ó esse mato verde né ok deixa eu colocar aqui no criativo e também tem esses outros matos aqui embaixo mano olha isso mano que bacana eu não sei se eles dropa tá e também espalhou mais ilha mano olha isso espalhou três ilha aqui uma lá na frente também ó então vai estar espalhando várias ilhas aqui de slime no seu mundo tá e por enquanto só tem a ilha de slime verde tá o shilling também só vai ter que ao verde tá não sei se vai ter outras cores não sei se ele vai estar adicionando aí o roxo e entre outras cores né mas ok deixa eu pegar aqui então shilling quando você está lá o lado direito no seu mundo né é bom você está utilizando versões mais recentes do mcpe tá você ativa as opções de mod pra tá funcionando beleza porque senão não vai estar sendo achado aqui no seu inventário beleza então utiliza versão nova aí e também ativa as opções de mod tá deixa eu pegar aqui então o shilling ele tá aqui ó olha isso que bacana o shilling no caso é o slime link né beleza deixa eu descer aqui então quando você usar ele aqui né deixa eu colocar aqui ó pronto você vai ter ali velocidade e também salto turbinado 5 mano então seu salto vai ser muito alto você também vai estar muito rápido galera olha isso mano a velocidade muito bacana tá então como eu falei por enquanto só tem o verde tá mas ele pode quem sabe tá adicionando novas cores aí também tá então essa aqui não é a última versão essa que haver 11 né então vai ter mais atualizações aí olha isso mano tem várias espadas aqui ó que bacana o minério que eu mais gosto desse lado mano e aqui o minério vermelho tá eu acho ele muito bonito a armadura também dele eu acho muito bacana deixa eu pegar aqui a armadura inclusive dele ó tem que aí o que também mano a vermelha né que é muito forte vou tá colocando que no caso esse minério aqui ó esse cristal aqui vermelho tá deixa eu pegar aqui também o peitoral deixa nos comentários aí qual o minério que você mais gosta também desse lado né e também armadura aí né e olha isso mano que bacana deixa eu mudar a divisão a espada não é muito forte né deixa eu pegar aqui ó a espada no caso ela vai estar dando aqui é seis de dano então não é espada tão forte mas ok mano olha isso que armadura bonita né E aí ótimo mano é uma ferramenta que eu gosto demais mano porque você pode quebrar o que você quiser super rápido né ela no caso é papi careta machado ela é todas as ferramentas e uma só então mano olha isso ela é muito rápida eu acho muito bacana essa ferramenta tá e é isso galera se você gostou desse vídeo deixe seu like aí e também se inscreve o canal se você não for inscrito ao download como eu falei tá inscrição baixa aí e também se inscreve lá no canal do criador tá mano e isso você como eu falei para vocês não entende aí sobre o áudio do tickets eu já trouxe vários vídeos aqui no canal onde expliquei tudo né e também o criador tem vários vídeos lá explicando beleza me segue também no instagram e é isso valeu falou z fui o ator do que tycker que no can't it são a gente não tinha muita gente não sei se eu não foi mas pai eu não sei se eu não e eu não sei se eu não foi coisa é a gente eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não Transcrição e Legendas por Quintena Coelho